Conheço a feira através das mídias, através do Sebrae, já fui convidado outros anos, aí não tive oportunidade, não consegui encaixar minha agenda e esse ano é meu primeiro ano e estou com uma expectativa muito boa de bons negócios. A expectativa está alta, né, porque é algo novo, eu vou aprender coisas que vai estar favorecendo o meu empreendedorismo. Deu aproximadamente nove horas de viagem, né, totalizando aí eu creio que 600 quilômetros, mais ou menos. O perfil do nosso público é o pequeno negócio, então nós temos desde meio do microempreendedor individual até a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então essas empresas vieram para a feira para conhecer as oportunidades que ela oferece, para levar isso para a sua realidade local e cada vez mais desenvolver as suas atividades. Conheci muitas coisas novas que eu não sabia que estavam no mercado, algumas empresas com soluções para o meu negócio, sem falar na parte do Sebrae, visitei um stand deles, foi fantástico, muito bem acolhido, pessoal nota 10. As palestras por si só foram maravilhosas, maravilhosas. É muito válido para quem quer empreender participar de uma feira desse porte promovida pelo Sebrae. Foi muito bom e espero estar aqui o ano que vem. Quem já empreende e quem quer empreender também, venham porque vale muito a pena. A feira do empreendedor realizada pelo Sebrae é a vitrine perfeita para desenvolver todos os pequenos negócios. A gente vai conosco agora. A gente vai receber no nosso assento municipal. Mediante da browsing de tudo pelo Sebrae. Veja coisas só. A gente vai r connos de tudo para os seus ingés. Em São Rembr保os ou em Vámonos? Vamos ao presidente!